Oi, pessoal! Hoje o programa 14 Minutos de Saúde vai entrevistar Sheila Valigora. É um prazer ter você aqui, querida. Prazer é o meu. Ela é comunicadora intuitiva entre espécies, escritora e aromaterapeuta, adepta da alimentação viva e desintoxicante. Dentre retiros, jornadas, cursos e muitos livros, destacamos para hoje sucos e vitaminas com superalimentos que desintoxicam. Adorei isso, hein? Sheila, o que é alimentação viva? Então, alimentação viva, no meu ver, é uma alimentação que surgiu em primeiro lugar pra cura de diversas questões dos seres humanos de saúde. E é um estilo de vida também. Mas o que caracteriza alimentação viva em primeiro lugar é utilizar alimentos que sejam aquecidos no máximo até 40 graus pra preservar um dos constituentes principais dos alimentos frescos, que são as enzimas. Pra falar a resumência. Perfeito. As enzimas são destruídas com o calor. Não tem negociação, assim. Todos os alimentos que são aquecidos acima de 40 graus perdem as enzimas. Qual o resultado dos sucos e vitaminas? Eles rejuvenescem? São capazes de nos deixar mais dispostos? Nos deixam mais dispostos se você associar a ingestão de sucos e vitaminas com um estilo de vida saudável e uma dieta saudável não intoxicante. Então, só em parceria com o estilo de vida saudável. Só os sucos com uma alimentação desregrada não vai fazer nada. Perfeito. Qual a sua opinião sobre os açúcares? É um pouco radical, assim. Os açúcares, qualquer açúcar, mesmo os não refinados, por exemplo, açúcar branco, açúcar demerara, açúcar mascavo, os açúcares em geral, eles sobrecarregam o nosso organismo. Mesmo que a pessoa seja esportista. Tem um médico famoso nos Estados Unidos, não lembro o nome dele agora, mas ele era um super triatleta e ele pensava, não, eu posso comer o que eu quiser porque eu vou queimar. Eu vou queimar, meia hora eu queimo tudo. E aí ele acompanhou tudo com exames e não, e sobrecarrega a suprarenal de qualquer jeito, porque dá um pico glicêmico. E aí tem uma novidade, não é só o açúcar branco, demerara e mascavo. Também o açúcar de frutas é muito, é muito forte porque as frutas foram melhoradas geneticamente para ficarem mais docinhas, antigamente elas não eram tão doces. Tem todo um tema em relação às frutas, que a gente deveria priorizar as frutas vermelhas, mirtilo, blueberry, gold, essas frutas vermelhas pequenininhas que são ricas em flavonoides e antioxidantes. E a gente, caso a caso, a gente precisa olhar, mas a gente não deveria comer tanta banana, que aqui no Brasil é uma nó cultural, a gente come às vezes, sei lá, cinco bananas por dia, porque tem muito açúcar, então esse é um tema em si, né, para desenvolver. A banana tem muito açúcar? Muito açúcar, e entre as bananas você deveria escolher as bananas que tem menos açúcar, as mais azedinhas. A ouro, a prata e a nanica e a maçã, quando ela está bem madura, ela é pura açúcar. Quando a pessoa faz uma desintoxicação, ela nem consegue mais comer tanta banana, porque é muito doce. Ah, eu quero fazer essa desintoxicação. É, pra já! A alimentação viva é uma filosofia e estilo de vida. É. Quem segue essa alimentação são os vegetarianos e veganos? Não há ingesta nenhuma de proteína animal? Gente, uma das primeiras pessoas que praticava alimentação viva radical com a família toda, ela, o marido, era uma espanhola. Ela comia tudo cru, mas ela comia carne crua, peixe crua, ovo crua, ela não era vegetariana. Então, pra você fazer alimentação viva, você não necessariamente precisa ser vegano. O que acontece é que a maioria das pessoas que adotam esse estilo de vida são veganas. Elas já derrapam pro veganismo, porque ela já tá dentro delas isso. Mas a carne era uma espanhola que comia de tudo. Ela desidratava a carne, ela comia ovo cru, peixe crua, até hoje. Ela tem que idade hoje? Ela tem 50 hoje, tem uma vitalidade, eu não conheço ninguém que tem tanta vitalidade. É, isso que eu ia perguntar. E ela come de tudo, ela é onívora. O marido, que é um inglês, já não comia nada de proteína animal. E mesmo assim, a pessoa que faz alimentação viva, não quer dizer que ela não toma um sorvete, que ela não come uma coisa normal, assim, de tempos em tempos. Mas a característica da alimentação viva, quando você tá fora do tratamento da alimentação viva por uma doença. Tem institutos nos Estados Unidos onde você se interna pra fazer um tratamento com alimentação viva pra não morrer. Aí quando você se recupera, você pode adotar 70% de alimentos crus e vivos e desidratados e amornados e 30% cozidos, no máximo, 20% no máximo cozidos. A sua alimentação hoje como é que é? A minha é isso, é 70% cru e 30% cozido. Mas o cozido também, ele não é um grelhadinho, é uma coisa assada de leve. Eu nem consigo mais, Fernanda. Perfeito. Eu como a maioria cru. Mas no Brasil é fácil, né, gente? País tropical, tem que ver alguém fazendo alimentação viva na Noruega. Aqui é fácil. É verdade. Aqui é fácil. O que se preserva nos alimentos não cozidos e que revitalizam o nosso organismo? Então, são as enzimas, as famosas enzimas. Nós nascemos com um estoque muito bom de enzimas no nosso corpo. E a gente vai usando, 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 usando. Então, a pessoa chega nos 25, 30 anos, se ela detonou muito com a alimentação dela, ela não tem. Aí começam aqueles problemas digestivos, problemas de má absorção. Então, se a pessoa se desenvolvesse durante a vida comendo fermentados, chucrute, missô, que é muito bom, missô não pasteurizado, né? Todos esses alimentos não pasteurizados, ela estaria usando, mas repondo. Mas na nossa cultura aqui no Brasil, por exemplo, agora a gente está voltando a fazer, para quem está ligado em saúde, essa cultura de priorizar, ter na dieta alimentos fermentados, que repõem probióticos, pré-bióticos e enzimas. O que é um organismo alcalino? Então, o organismo alcalino é um organismo onde a alimentação, é um organismo onde você não tem, por exemplo, afta, não tem problema digestivo, não tem, digamos, até refluxo, você não tem muitos problemas de gases, porque as pessoas estão sempre com algum problema, alguma questão metabólica digestiva que forma gases, mas não que dê problema no funcionamento da pessoa. Intestino preso, intestino solto, que não tem uma questão de saúde, que está equilibrada com bem-estar, com alegria de viver, com disposição, ela provavelmente tem um organismo alcalino. Ela teria que estar em um modo de saúde, assim, favorável. E essa alcalinidade não é que o pH muda muito, não, gente. O pH muda muito pouquinho, mas faz toda, é uma pequena mudança que faz toda a diferença. E o que que provoca acidificação? Primeiro lugar, gente, alimentos muito processados e o tal do açúcar e as farinhas refinadas e os refrigerantes, essas coisas, coisas, isso realmente acidifica o sangue. Muito café e, principalmente, café em horários depois das duas da tarde, isso para todas as pessoas. Agora, as pessoas têm biotipos diferentes de acordo com a medicina chinesa e com a medicina ayurvédica, então, depende muito do biotipo da pessoa e da constituição interna, que elementos que ela tem, mais ou menos, que vai ser indicado um tipo de alimentação ou outra. Mas, muito café é uma coisa bem acidificante, ainda mais um café que está guardado, né, numa garrafa, por exemplo. Você toma café? Eu adoro café. É, um de manhã, no máximo, até as duas da tarde. Entendi. Isso é o café que fez na hora. Ah, perfeito. Esse tipo de alimentação ajuda a emagrecer? Ajuda na prevenção e no tratamento de doenças? Ajuda muito, por exemplo, no Brasil e no mundo. A diabetes é uma questão epidêmica, né, é uma questão, uma das priores questões de saúde no mundo. Ajuda muito para a saúde, para rejuvenescimento, para a disposição, muda a perspectiva da pessoa em relação à vida, porque ela fica com mais vitalidade, mais alegria, né, de viver. Muda tudo, de verdade. Que bom. O maior consumo desses tipos de alimentos são frutas, verduras, legumes e boas gorduras. Que gorduras são importantes para a circulação sanguínea, respiração, aumento do bom colesterol? Quais são as boas gorduras da alimentação viva? Então, os alimentos prioritários na alimentação, os primeiros da lista são folhas verdes, verduras, legumes, as frutas, como eu mencionei, as frutas vermelhas, os mirtilos e algumas outras frutas que entram para comer moderadamente e as boas gorduras, com certeza. Tem muitos estudos sobre isso, tem algumas pessoas que falam uma coisa ou outra coisa, assim, que não bate uma com a outra, mas já é crença comum, estudo comum, lugar comum, que é gordura de coco, azeite de oliva, super extra virgem, estudado porque não é qualquer azeite que está na prateleira, que é bom. E esses dois óleos e o gui, o gui não entra na alimentação vegana porque ele é de origem animal, mas o gui é um tipo de gordura que mesmo fervendo, ele nunca vai mudar a característica da cadeia química dele. E são óleos que você pode esquentar, né? São esses três. Agora, óleo de gergelim de extração, assim, super boa, super extra virgem, não pode esquentar. Você pode usar, mas você não pode esquentar, só frio. Interessante. Mas eu tiraria só essas três, gordura de coco, azeite de oliva e a gui, óleo de abacate, se você extrair na hora, não ficar lá três meses na garrafa. Existe uma maquininha, gente, desse tamanhinho, que você coloca a semente e sai o óleo na hora. Você faz o óleo, que você vai usar de pouquinho. Quero saber depois. Aqui a gente vai pegando todas as dicas. Todas as dicas. Daqui a pouco eu não vi até 200 anos. Que bem, né? Existem três tipos de sementes. A oleaginosas, as proteicas, ricas em proteínas e as miláceas, ricas em amido. Dê exemplos dessas sementes que podemos incluir nas nossas vidas. Para quem ainda pratica alimentação saudável, alimentação viva, as sementes de, primeiro a de linhaça, em primeiro lugar, que é a estrela. Chia, chia e linhaça todos os dias, seria legal incluir na dieta. Amêndoa, caju, avelã, nozes europeias são excelentes. Noz pecan. Macadâmia. Macadâmia, que ela tem uma vitamina que é ótima para pele, que só a macadâmia tem. Gente, estou apaixonada pela macadâmia. Eu conheci a macadâmia há pouco tempo. Nossa, é maravilhosa. Semente de abóbora é maravilhosa. E um detalhe, tem muitos exemplos de sementes. As amiláceas eu não recomendo tanto, porque a gente tenta sempre diminuir o amido da dieta e melhorar a proteína, um pouquinho de amiláceas, sei lá, milho, por exemplo, né, pipoca, que é ótimo, né, pipoca é super bom, enfim. Mas uma grande dica que eu posso deixar para quem for começar a adotar, por exemplo, eu uso semente de abóbora na minha salada, sempre coloco por cima da salpicada. Todas as sementes que eu for usar e tudo que eu for, inclusive, cozinhar, deixar de molho antes. Tudo. Tudo. E, por exemplo, castanha do Pará, você deixa de molho? Façam a experiência. Você expõe de molho por quatro horas. Depois lava bem e veja se ela não fica mais crocante do que a crua. E aí já vai responder uma próxima pergunta, mas eu vou esperar você perguntar. Dizem que as sementes germinadas são as grandes aliadas da alimentação viva. Como que dá esse processo? Então, isso que eu já ia falar, por exemplo, quando você coloca qualquer semente que seja de molho, a de trigo, a de cevada, se você for fazer algum broto de girassol ou de trigo, para fazer suco de grama de trigo, etc. Qual que é a mensagem para a semente quando você coloca ela de molho? Ah, eu vou germinar. Então ela disponibiliza os nutrientes que estão guardados nela. Eles estão em potencial. Para você comer uma semente que não ficou de molho, o teu organismo vai usar mais energia para aproveitar aqueles nutrientes. Se você coloca de molho, eles estão disponíveis para ser aproveitados na hora. E isso é uma super sacada que melhora a tua biodigestão, biodigestibilidade dos alimentos. Estou vendo que meus problemas digestivos vão melhorar depois dessa entrevista. Bom. Li que principais benefícios da alimentação viva e da semente germinada são regulação do intestino, combate ao envelhecimento precoce e fortalecimento do sistema imunológico. Que outras vantagens você vê nessa alimentação para a melhora da nossa qualidade de vida? Então eu vejo uma vantagem que vem da minha experiência pessoal. Parece que o nosso organismo, ele tem uma sabedoria inata dele, que ele precisa do nutriente certo. Enquanto você não fornece o nutriente certo para ele, ele fica querendo mais comida, comida diferente. Quando você dá uma comida que tem um potencial nutritivo muito grande, comendo um pouquinho, o organismo fica satisfeito. Ele não quer mais. A pessoa fala, ah, você está comendo por questões emocionais, por carência. Bom, todo mundo pode ter um pouquinho disso em certos períodos da vida, em certos momentos. Mas a realidade é que o corpo físico, ele tem uma inteligência e ele quer comida de verdade. Então quanto mais potencial nutritivo, quanto mais disponível o nutriente da comida esteja para você, quanto mais puro ele seja, mais satisfeito o organismo fica com pouca quantidade de alimento. Você vê, às vezes a pessoa come um pratão e depois na outra refeição um pratão. Você fala, gente, como é que a pessoa pode comer tanto? É porque o organismo, ele sabe que nem bicho. O bicho, ele come aquilo que ele quer. Você não consegue pôr dentro do organismo do bicho mais comida. Ele tem regulado, ele come e acabou. O ser humano não, ele continua comendo, porque ele não está satisfeito ainda. Não só emocionalmente, mas nutricionalmente. E pior, ele fica comendo comidas que engordam, e aí ele fica mal, e a energia cai, então é só negativo. Você é veterinária de formação, você ainda trata de animais? Eu trabalho só com comunicação hoje em dia, comunicação intuitiva. Eu dou cursos, ensino a desenvolver intuição para falar com os animais. Ah, é? Não trato mais como médica. Entendi, que legal. Sheila, deixa uma dica ou uma receita para quem nos assiste. Então, se eu puder deixar uma dica, eu vou deixar de fazer uma experiência, por exemplo, uma semana, parar de usar leite, iogurte, coalhada, e usar um leite vegetal, de amêndoa, de castanha, do Pará, de arroz. Tem leite de arroz também, ou arroz com quinoa, enfim. Procure um leite nas prateleiras, ele vai de supermercado, ele vai ser pasteurizado, ele não tem enzimas. Ou aprenda a fazer, se você tiver esse tempo. Na internet tem um monte de receitas, é a coisa mais fácil do mundo. Deixa a castanha de molho, quatro horas, lava, bate com água, coa e tá pronto o leite. Não leva cinco minutos, gente. É super cremoso, dá para fazer todas as receitas que você faz com leite de vacas, que você pode fazer com leite de castanhas. E depois você me conta o que mudou na sua qualidade de leite. Se você puder associar de abandonar o leite, abandonar uma semana o açúcar também, você vai descobrir que dá para viver melhor sem o açúcar do que você vivia com o açúcar. Dica simples. Adorei, obrigada, querida. Amém.